Eu fiz um relato aqui pra vocês todos, quero ver se vocês, como eu, motivos que demonstram a existência de um mandante pra matar Jair Bolsonaro. Minha experiência com esses anos todos como delegado da Polícia Federal, depois do parlamento em todas as CPIs, CPIs da Petrobras, CPIs dos BIM, tudo que vocês imaginaram pra sei lá, mas como delegado, estive com a equipe da Polícia Federal, com o delegado do caso, com os agentes que foram fazer as buscas e agora vou trazer um resumo pra vocês que assistiram a matéria e que vão tirar suas conclusões juntos comigo aqui. Então compartilha, vamos subir essa live pra ela repercutir em todo o Brasil, como tem sido nos últimos dias a grande repercussão do trabalho que nós fizemos juntos aqui com essas lives que levaram pro Brasil inteiro. Primeiro, motivos que demonstram a existência de um mandante pra matar Jair Bolsonaro, segundo a minha avaliação, um técnico, aqui não tá falando do político. Primeiro, vocês viram a matéria do Fantástico, leram muito essa semana e viram. Usaram um militante de esquerda, comunista assumido, tava nas redes sociais dele compartilhando coisas de Maduro, etc. filiado por sete anos no PSOL, partido que todo mundo sabe é um puxadinho assumido do PT, né? A ala mais radical do PT acabou no PSOL, que participou das manifestações do Lula Livre. É só vocês olharem minhas publicações do dia do atentado contra a vida do Jair. Eu divulguei as fotos do Facebook, o Fantástico preferiu não mostrar, mas aquelas fotos que apareceram na mesma publicação, ou numa antes ou depois, tinham fotos de um casal que naquela mesma manifestação, que ele tá sentado dizendo políticos inúteis, era a manifestação do Lula Livre. Mas o Fantástico resolveu não mostrar. Esse mesmo militante pobre, de esquerda, comunista, filiado ao PSOL, com certeza doutrinado pra odiar Jair Bolsonaro. Óbvio. Alguém extremamente pobre. Sem vínculos de amizade e de trabalho. Desde maio, sem emprego, gente. Inclusive sem vínculos familiares. Faziam três anos que ele não tinha vínculo. Esse cara foi escolhido pela esquerda. E não adianta vir os jornais e televisões dizer que eu tô fazendo fake news. Isso aqui é a minha opinião. A opinião de alguém que é investigador e que investigou grandes operações e prendeu mega traficantes com as minhas investigações. Escolheram o cara certo pra cometer o crime. Sem vínculos, sem dinheiro, sem família, doutrinado, militante doente de esquerda. Traduzindo na linguagem, vamos dizer assim, do que eu vi até em grupos, nos meus estudos internacionais, que em grandes discursos no exterior, nos Estados Unidos, outros países, com polícias internacionais. Fui da Interpol, delegado, agente da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar, oficial do Exército. Quer dizer, eu tenho currículo pro que eu tô fazendo. Esse cara era descartável. Escolheram alguém descartável. Ele mesmo disse na matéria, estava pronto pra morrer, treinaram uma missão suicida. O próprio Fantástico falou, era pra ele ter sido morto por policiais, por manifestantes. Aí tá a nossa diferença deles. Você imagina se um, alguém nosso, um jovem, dá uma facada em Lula no meio de uma manifestação, perto de tudo que a gente viu nos últimos meses, saia vivo? Não. Treinaram esse cara pra matar o Bolsonaro e sair morto de lá. Por quê? Morto, não fala. Não conta seus vínculos, não descobre quem são as pessoas que o mantinham. O que faz você lembrar disso tudo? Caso Celso Daniel, prefeito do PT, que resolveu pular fora da sacanagem, acabou morto e executado no meio da rua. E pra dar similitude com esse caso, todos que tinham vínculo com esse caso foram mortos. Quem matou, quem testemunhou, todos, tudo descartável, todos executados. Então, isso aqui não é fake news, é a minha opinião. Então, parem jornalecos e veículos de comunicação fuleiros dizendo que eu tô produzindo fake news. Isso aqui é a minha opinião e a opinião de quem tem imunidade parlamentar de deputado federal, com experiência de delegado da Polícia Federal e respondo pelo que eu estou falando aqui. Como alguém desempregado, pobre, desde maio sem salário, paga uma pensão, claro, simples, mas com dinheiro vivo. Viajou por vários estados pelo Brasil, como sem dinheiro, gente. Frequentou uma academia de tiro particular, vocês sabem quanto que é uma aula de tiro, a munição, o professor. Estranho, gente. Tinha quatro celulares, dois com ele e dois na pensão. Como alguém pobre tem quatro celulares, o povo pobre que tá assistindo sabe. Notebook. Preso numa... imagina um jovem pobre da periferia, sem vínculo, sem emprego, com notebook. Vamos continuar mais ainda. Dia da audiência de custódia, eu fui pessoalmente representar o Jair Bolsonaro na audiência de custódia lá em Juiz de Fora. Juíza muito firme, decretou a preventiva. A pedido da bancada do PSL e eu, como líder do partido, representando todos os nossos deputados federais, pedi proteção pra que esse bandido não seja morto. E ele foi levado pra um presídio federal. E nosso pedido também dos deputados federais do PSL, a juiz autorizou, claro, nós pedimos a polícia federal e quem tem a caneta pra representar é a polícia federal. Pediu a quebra de sigilo telefônico e parece que eles acrescentaram o bancário também, a juiz autorizou tudo. Mas eu queria trazer uma coisa pra vocês que é a que mais me chama atenção. Como quatro advogados, quatro, um, dois, três, quatro. Dois chegaram de avião particular. Vão atender um pobre, desempregado, arrebentado, que tentou matar um presidenciável. Advogados, todos têm direito ao advogado, ampla defesa contraditória. Aqui nós não estamos falando da profissão de advogado, da OAB, da proteção constitucional. Bom, você já viu um pobre receber quatro advogados, dois vindo de avião particular pra atendê-lo, se não tem alguém bancando? Geralmente no processo o juiz tem que buscar a defensoria pública, o Ministério Público buscar um advogado dativo, no flagrante uma pessoa vai lá pra dar cobertura pra poder cumprir as formalidades da lei pra ter um advogado. Como que esse cara recebe quatro advogados particulares, dois de avião particular, escritório randomado que atendeu já o caso do Tórito e Stang, aquela missionária que também tinha vínculos com o PSOL, com o PT, é só você procurar, não sou eu falando, olhe nas redes sociais. Como aparece o advogado que atendeu uma parte, o caso do goleiro Bruno. Isso é um absurdo, gente. O Fantástico até que foi isento no final, falando que procuraram a igreja, um dos advogados disse Ah, eu fui bancado pela igreja. Depois ele mudou a versão, foi por uma pessoa da igreja. E agora a igreja dizendo, não, não temos nada a ver com isso, eu já não frequentava há muito tempo a nossa igreja. História mal contada, não. Pode aí ter cumplicidade. Olha os advogados ultrapassando o limite da defesa, como o caso, eu fiz uma das prisões do Fernandinho Beramar, eu prendi o Fernandinho Beramar dentro da prisão. E daí, alguns advogados ultrapassaram o limite da advocacia, que é honesto, que é digno, que é correto, e passaram a fazer parte da quadrilha, e acabaram presos com o Fernandinho Beramar. Então aqui está um delegado, não estou produzindo fake news, tenho experiência, investigação e tenho imunidade parlamentar. Imunidade serve para isso que nós estamos fazendo agora. Falar o que pensa e denunciar. Quatro advogados particulares, dois com jatinho, todos escritórios bem conceituados, tem que agora trazer a público o que eles, trazer para nós, quem é a pessoa que está pagando os honorários. Eu não estou aqui querendo saber se a pessoa tem dinheiro ou não tem, é uma questão de segurança nacional. interviram na eleição presidencial, tiraram um candidato líder da eleição presidencial, através de um militante de esquerda. E tudo que eu estou vendo, leva a mostrar que existia uma trama por trás disso. Uma trama que usaram um militante de esquerda doutrinado, filiado ao pessoal por sete anos, o puxadinho do PT, que participou das manifestações de Lula Livre, que com certeza foi doutrinado esse tempo todo para odiar Jair Bolsonaro, porque a limpa e o rodo vão vir com o Bolsonaro presidente. Alguém sem vínculos familiares de empregos que poderia realmente sumir sem deixar traços e riscos. Ou seja, alguém descartável. Agora, fica hoje nessa nossa live, ajuda a compartilhar. Nós vamos explodir essa live para o Brasil inteiro, vai ser o maior compartilhamento, já fez até hoje. Enquanto o nosso amigo Jair Bolsonaro está fora do ar, nós todos estamos fazendo. Nós todos somos Bolsonaro. Nós compartilhamos os vídeos do Eduardo, do Flávio, os meus, os das pessoas mais próximas deles, como se fossem as do Jair, para fazer o que eles tentaram fazer com a gente, tirar a gente do ar, não deixar ter partidos apoiando, tirando tudo. A esquerda não vai destruir uma campanha, uma pessoa que nos representava, alguém que há muito tempo não representa a família brasileira.